O vento que passou por mim Era um vento forte Era um vento seco que vinha do norte E levava as minhas lembranças Refrescava minha pele do calor Enchendo meu peito de glória Falando das coisas de amor E tudo que vem de Deus é bom O que se gema até o coração E tudo que vem de Deus é bom O que se gema até o coração Os corações As vezes que eu penso em mim Agradeço a sorte De ter prosseguido driblando a morte Mantendo a esperança na vida Afastado de mim Todo temor Enchendo meu peito de histórias Falando das coisas de amor E tudo que vem de Deus é bom O que se gema até o coração E tudo que vem de Deus é bom O que se gema até o coração Os corações Os corações E tudo que vem de Deus é bom E tudo que vem de Deus é bom O que se gema até o coração E tudo que vem de Deus é bom 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 O que é isso?